O meu vizinho tá chegando aqui de carro, gente. O meu vizinho tá chegando aqui. Agora, gente, a gente vai pro violeta. O violeta a gente vai pra fazer aqui, ó. Tô balançando vocês aí, né? Ó. Tá vendo? Já vai dando formato, tá vendo? Formato do lacinho. Tchau. 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 Aí, gente, aqui vocês vão ajustando aqui, ó. Vai ficar bem bonitinho, tá? Tchau. 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 Por isso que eu falo, gente, pintem sem pressa, tá? Porque vai ficar um acabamentozinho bem bonito. Pintura não dá pra você fazer correndo. Porque é um conjunto de detalhes que você precisa seguir. Essa parte aqui, ó, é violeta. Pintem sem pressa, façam um chazinho, coloca do lado de vocês, ou um café. Vai pintando sem pressa, tá? Ó. O outro lado aqui, ó. Bem no cantinho, pincel pequeno. Espalha, tá vendo? Olha que lindo que vai ficando. O nosso sapinho tá uma... A nossa sapinha, né? Nosso casalzinho, né, gente? É um casal de sapinhas. Felizes. Olha. Olha. E aí E aí Por isso, gente, que a gente tem que ter pincel de todo tamanho, viu? Pincel maior, menor. Porque na área que não vai o maiorzinho, você tem aquele menorzinho aqui. Olha, ali eu vou usar o menor. Os meus pincéis, gente, eu uso eles cortados e lixados. Porque se você for usar, hoje em dia já vende bastante pincel. Os pincéis já vêm, tem pincel que já vem cortado e lixado. Mas os que não vêm assim, você, é bom fazer em casa. Corta e lixa. Ó, o cantinho, tá? Tá vendo, gente? Vou tirar um pouquinho do excesso. Vou preencher esse aqui, ó. Muitas vezes a gente vê um trabalho feito, uma pintura, uma arte assim, prontinha. Só não faz ideia do trabalho que dá pra fazer. Tem que dedicar mesmo. Vai ficar bonito. Ó, gente. Eu nasci pra pintar, viu, gente? Eu amo. Eu, com a fé em Deus, eu quero aprender mais e mais. Aperfeiçoar o meu trabalho. Porque vale super a pena. É muito gratificante você ver o seu trabalhinho pronto. Não tem preço. Eu pinto me divertindo. Não é nenhum sacrifício. Amo demais o que eu faço. E a minha intenção é passar pra você, que tá aprendendo agora, que tem vontade de aprender. Lembrando, gente, eu até comentei no meu primeiro vídeo. Que eu nunca fiz curso de pinturas. Eu aprendi sozinha em casa, tá? Que é esforço de revistas. Olhava nas revistas e ia pintando. Colocava a revista aberta na minha frente. E ia seguindo os detalhes. Agradeço muito a Deus pelas minhas revistas. Eu tenho uma coleção gigantesca. Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Minhas revistas. Olha, gente. Aqui ficou uma fofura, não foi? Eu amei. Tô pegando um pouco de violeta, gente. Só pra fazer esse detalhe aqui no lacinho. Isso aqui, gente, é uma pintura simples, tá? Muito simples. Ó. Tá vendo? Ai, que fofura. Agora, gente, com o verde pinheiro e o cabo do pincel, a gente vai fazer essas marquinhas da nossa sapa, tá? Fazer aqui, ó. Tirar esse detalhe do meio. Aqui, ó. Vamos colocar demais, gente. Senão ela vai ficar muito pintada. É muito fofinha ela. Só mexer aqui um pouquinho, gente, ó. Esse verde pinheiro, gente, você tem que tomar muito cuidado com ele. Porque ele é muito forte. Ele é um verde lindo. Ele é bem forte mesmo. Ele é muito do meio. Então, vai ficar muito ruim. E aí, ó. 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 E aí, ó.